Olá família, começando mais um vídeo pra vocês, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui da rotina Mas antes eu quero mostrar pra vocês o videozinho de Arthurzinho abrindo os presentes do aniversário dele O que é com esse videozinho aí que eu já volto Vamos abrir os presentes, esse aqui você já tinha aberto lá, só pra família ver novamente Foi o de Jessica e da Agatha Não foi? Esse aí você abriu lá na hora Você gostou muito, não foi? Foi? Deixa o pessoal ver Tem gente que pode não ter visto o vídeo anterior, uma camisa Vermelha, detalhe bonito, vocês que amavam que tinha esse botão, né? Agora abre esse daqui, que foi da Silmara, Alice e Valentina Vai conseguir? Vai rasgar Eu vou fazer o que? Puxa assim pelo lado e você consegue tirar, sem precisar abrir essa cola Aqui assim Você consegue puxar ele Não, puxar o que tá dentro Você ia ver na roça, puxar o que tá dentro Aí pronto, puxa Aqui Aqui abre, dá pra parar Deixa eu ver na roça, puxa Deixa eu ver na roça, puxa Deixa eu ver na roça, puxa 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 Desse desenho Desse desenho Não, o nome desse desenho você sabe Quem é esse aí? Você falou ontem? Você falou ontem? A Viviane A Viviane Miguel E... Eita Eita Tá um sandália, véi Você gostou? Você gostou? Acho que ainda não dá não, mas é bom que não põe Você gostou? O que você vai fazer com esse dinheiro? Vai comprar alguma coisa? Vai passear? Vai fazer o que? Você quer ir pra onde? Você quer ir pra onde com esse dinheiro? Pro shopping? Pra praia? Pra rua? Pra onde? Vai falar uma coisa, mas é... Pode falar o que você quiser Você quer fazer o que quer? Eu vou falar uma coisa mais de assunto O que? Eu não meti aqui, mas vou comprar uma moedinha Porque lá, meus irmãos, tem uma coisa que eu tô querendo comprar muito O que é? É tipo um bichinho raro E quanto que é esse bichinho, papai? É 100 mil, mas eu tenho 300 e alguma coisa Mas o dinheiro é quanto? Ah, se você quer comprar alguma coisa do seu joguinho, o dinheiro é seu Você faz o que você quiser Eu pensei que você ia querer ir na praia, no shopping, algum lugar assim Tá, vou na praia A gente vai ver o que você Mas sempre, papai sempre não deixa eu gastar coisas no meu joguinho É porque o meu fica com dor no coração de gastar dinheiro com o joguinho Mas se você quer o dinheiro é seu Você coloca lá na conta e você compra o seu joguinho, tá bom? Com a Lucilene que te mandou Obrigada, Luciene Junto com o Matheus Manda um beijo também pra Silmara Obrigada, Silmara Manda um beijo pra Viviane Obrigada, Viviane A Jéssica Obrigada, Jéssica E a Lucilene que lhe deu o dinheiro pro seu joguinho Obrigada, Lucilene 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 Eu amei todos os presentes, gente A mãe ama quando a criança ganha roupa, quando ganha essas coisas E dinheiro também, né? Deus abençoe Eu amo Gostou muito? Ai, Jesus E ainda não admitido É de verdade esse Tem que lavar a mão, viu? Pegando dinheiro Esse é de verdade Ela disse que não teve tempo de ir na rua Mas que era pra você comprar o que você quisesse Tá bom? Tá Sabe o que ela queria o sim? Foi ela que te deu também um sim, você tem assim grandão Ah, queria Oi, ela que te deu O primeiro presentinho de Joaquim também foi ela que deu Pronto Vocês viram aí, né, gente? Só agradecer a Silmara, a Viviane, a Lucilene e a Jéssica Tá? Muita gratidão Torre inventou, gente Quer comer alguma coisa diferente Quer comer um hambúrguer Quer dizer que enjoou de janta, enjoou de almoço Quer comer muito essas coisas no trabalho Enfim Vou ali na rua procurar um lugar Porque hoje é domingo Não sei onde é que a gente vai achar aberto Pra comprar, ele quer comer hambúrguer Então, vou vendo aqui a gente vai achar isso aí Gente, eu nem sabia que os mercados ficaram abertos hoje, normalmente A Tuzinho dormiu de casa pro mercado rapidinho Mas por causa do ar-condicionado do carro Ele tá cansando, gente Tá grifando E aí... Dormiu Aí eu passei ali pra comprar Vick, xarope pra ele Cheguei em casa e eu mostro pra vocês qual foi que eu comprei Tá cansando Já sabe, né, gente? A gente ajudou de mim isso aí, o cansaço Aí eu vou pegar umas coisinhas aqui Pra ir pra casa fazer esse hambúrguer de torre que ele tá desejando Eu vou pegar o piso, acho que em pé Quer dizer, tá mesmo valor 36 E o outro ali também 36 Vou pegar assim mesmo Tá 36 o quilo E o outro ali em pedaço também Tá 36 Então eu vou pegar assim Eu pensei que tava mais barato Que geralmente quando é... Não é fatiado ele é mais barato Mas também o valor Vou pegar esse aqui mesmo Então, gente, tá 36 e 18 o quilo E esse daqui também tem valor Acho que tá até mais... Não, 34 Esse Tá mais barato que o 2 reais Agora eu não sei O que que eu faço Vou pegar esse aqui mesmo Agora eu vou ver qual que eu vou pegar Esse de 11 e pouco mesmo Fazer o hambúrguer Presunto que não tá assim tão baratinho Tá 33, 32 Queria presuntar aqui, ó 32 Presunto Vou pegar uns 2 desse também A família cheguei Peguei na farmácia o Fato Sabotamol Fui pra asma É... Vic, que o Gertuzinho acabou Eu não fico sem Vic Tá 17,50 Esse aqui tá 12 e pouco Ixi, olha com maná Isso aqui é ótimo, gente Pra soltar o cartarro Sai nas fezes 7,50 Tá vendo? Eu amo isso aqui Esse 3 aqui Deu 37 e pouco Ele tá usando a bombinha Mas isso aqui é bom pra reforçar Que é o xarope Ó a família Aí lá no mercado eu comprei só um creme dental Que o daqui tá acabando Pão Pra gente fazer o hambúrguer Requeijão cremoso 6 laranjas Que eu tô chupando laranja Todo dia praticamente Uma das frutas que eu tô chupando bastante É a laranja 4 panados de frango Carne de hambúrguer Peguei essa faroeste que eu gosto Tomate Queijo E presunto Fazer o hambúrguer Aquele hambúrguer que eu vendia Lembra, gente? Então E aí agora eu vou fazer o hambúrguer pra gente Gente, a primeira coisa que eu faço É passar manteiga no pão E passar ele na chapa Pra ele ficar bem torradinho E aí eu reservo ele Aí veio fritando Ai, gente, socorro! Caiu Eu deixo ele bem assadinho assim, ó Aí eu reservo Pra depois eu vim com a carne de hambúrguer Ó a família, deixei aqui Os reservados que eu já sei Coloquei esse de sal também que eu que gosto Esse pão francês Aí eu coloco aqui, ó gente Carne de hambúrguer pra fritar Sem óleo nenhum Só a carne de hambúrguer Ela frita Fica ótima Ó, gente Coloquei o presunto aqui O queijo por cima Você pode colocar só Você pode colocar só o Você pode colocar só o Presunto primeiro Vira ele de um lado e do outro Depois bota o queijo Então eu já coloquei assim Que eu tô gravando com a mão Fazendo com a outra Aí você vê que a gente tem um Cato peri Você pega aqui, ó A carne de hambúrguer O lado que tá A carne de hambúrguer Tá pra baixo E coloca aqui em cima E aí você vai virar Pra ele que eu vou virar, viu Virar não, gente Já coloca o pão aqui Aí eu viro já com A banda do pão, tá vendo? Coloquei já o tomate e o alface Eu não achei a alface Pra comprar Mas eu tinha um restinho aqui Ó Fechou Já está pronto o nosso hambúrguer Olha que delicioso Ó, gente Como ficou Esqueci de mostrar pra vocês Queijo, presunto, tomate, alface A carne de hambúrguer E o pãozinho assado Que delícia Esse aqui eu dividi com torre Que eu não vou comer todo Olha que delícia Gente, eu vim aqui no posto Porque a Suzina tá com dor de dente Tava gritado Mas agora tá com dor de dente Ficou pra escola hoje Já venci o melhor Mas foi pra escola hoje Chegou lá Eu não consegui comer o lanche Não consegui almoçar E é a primeira vez dele no dentista Gente, dá uma vergonha falar isso Mas é verdade A gente nunca levou ele no dentista Vai ser a primeira vez Foi por necessidade dessa vez Brincadeira Tá aqui O mocinho Com o dente doendo Né, Arthur? Uhum Tá doendo o dente? Não Aguentou comer? Não Não É igual dele Pra gente tá aqui também É o que ele quer mostrar? Coloquei uma camisa fechada Tá chovendo Pra dar condicionado Tá mostrando Que o pessoal da Dengue Deve ir lá hoje Pra falar sobre a Dengue Na escola Ele tá toda hora falando sobre isso Tchau 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 Família, deixa eu explicar pra vocês o que foi que aconteceu lá na dentista, né? Inclusive hoje eu fui até no pré-natal Devei a Arturzinho ontem no dentista E hoje eu fui até pro pré-natal lá, tá tudo bem É, eu vi o coraçãozinho de Arturzinho De Arturzinho De Joaquim Apesar que o Joaquim tá bem assim Agitado Dá pra ver ele mexendo bastante Então isso me tranquiliza Em relação a Artur, gente Arturzinho ele escova o dente no mínimo três vezes por dia A gente... De manhã De meio-dia E de noite Geralmente, né? Mas às vezes é mais Só que ele tem... Tava com um dente que tava estragado E tava com um buraco E mais dois do outro lado Também estragados Só esses três dentes Só que um desses dentes, gente Ele é o primeiro molar, se não me engano Só que esse dente Ele só troca com dez a doze anos Arturzinho só tem seis E aí, gente Vai precisar fazer canal Só que não tem como fazer pelo SUS, né? Pelo posto e tal E a gente vai ter que fazer por fora Aí ela colocou uma massinha Pra ele aguentar comer e tal E aí... Mas já que canal não deixa de leite É, gente Canal não deixa de leite Por quê? Tem a opção de extrair também Mas se ele extrair, gente Vai ficar aquele buraco vago E os outros dentes que vai saindo Vai ficar todos desregulados Ele já nasceu molar definitivo lá atrás Um dos... Do definitivo lá atrás Eu nem sabia que não... Que ele não arranca Mas enfim Já nasceu de um lado e do outro E aí esse tá do lado desse definitivo Só que ele só vai cair Lá pra dez a doze anos Então a médica deu essa opção Ela colocou uma massinha Marcou pra poder fazer o outro Que tá estragado E esse canal eu vou ver se eu faço por fora Tá? Então assim... Foi um descuido meu realmente De ter levado a mais tempo E também por conta do doce, né? Essas coisinhas de doce e tal Tem que sempre tá comendo doce E escovando o dentinho Mas graças a Deus só foi esses três mesmo Esse problema do canal Mas serve de alerta Eu sempre escovei o dente de Arthur Arthur nem tinha dente Quando o Arthur nasceu Já passava uma gazezinha molhada com água Pra limpar a boquinha dele Arthur nunca tomou mamadeira Nunca tomou leite Só o meu materno Mesmo assim eu lavava a gengiva dele Então assim... Eu sempre cuidei Só depois de grande Comendo doce Que eu relaxei um pouquinho Pra escovar depois do doce Mas ele não dorme sem escovar o dente Ele não vai pra escola sem escovar o dente Ele não fica sem escovar o dente Na hora do almoço Mas enfim gente Coisas que acontecem E eu vou finalizar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Dos presentinhos de Arthur E de tudo que eu mostrei aqui Tá bom? Um beijo grande Fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau